A polícia a partir do momento que ela tomou conhecimento do fato, ela procurou buscar todas as informações desde o nascimento da criança, tendo em vista que é um bebê, desde o nascimento na cidade de Candeias até o falecimento, até a notícia do falecimento. A partir do momento que veio a notícia que havia desaparecido o corpo da criança, então a linha de raciocínio é saber se essa criança estava viva ou morta quando entregue no hospital de base. Agora, qual é a linha de raciocínio? A partir do momento que a gente começou as oitivas do pessoal técnico, área médica, zeladores, responsáveis por câmara fria, nós começamos a colocar diretrizes, certo? A delegada que toma conta, que preside o inquérito, ela tem as suas diretrizes. Hoje nós nos reunimos com o pessoal da Secretaria de Saúde, diretores do HB e jurídicos do HB, justamente para que a gente tenha o apoio total no sentido de aquelas pessoas envolvidas, seja com medicamentos, seja com o médico, no caso, que examinou a criança, ou seja no transporte, na ambulância, indo de um hospital para outro, porque tem três hospitais em HB, Cosme Damião e Regina Paz, e Candeias. Então, nós queremos a ficha médica de todos, nós queremos todas as pessoas que estão envolvidas e, em cima disso aí, chegar a um denominador comum, certo? Então, a linha é chegar à verdade real com relação ao desaparecimento da criança. Inclusive, foi levantada a hipótese até de incineração do corpo, então, até esse raciocínio nós vamos prosseguir, nós vamos insistir. Inclusive, tem uma empresa responsável por isso, então, se houve isso, vai ter a busca. Então, nós vamos buscar todos os tipos de informações. Vários depoimentos já foram tomados. Por enquanto, não é interessante divulgar o que existe de colheita de provas, justamente para não atrapalhar as notificações. Mas, eu digo para vocês, está bem andado, bem caminhado e eu acredito que a gente chegue a um denominador comum rapidamente.